E aí moçada estudiosa, preparado para a nossa terceira videoaula sobre genética? Agora é uma videoaula com atividade, certo? Mas antes de começarmos, dê um joinha, um like aí no nosso canal Bioconsciência com o professor Alderico Mello. E compartilhe, não esqueça de compartilhar nossas videoaulas. Para ajudar o nosso canal, inscreva-se, certo? E não esqueça de tocar o sininho, é fácil. Tocou o sino, o alerta chegou das novas videoaulas postadas, ok? Vamos agora para a terceira videoaula de genética, atividade número 1. Então, essa atividade número 1 é sobre a aula número 1 de genética, certo? Para a gente fixar o conteúdo que foi exposto na nossa videoaula número 1. Então, guia de estudo do conteúdo da nossa aula número 1. Primeiras ideias sobre heranças biológicas, parte 1. São quatro questões subjetivas iniciais, certo? Com o seu professor Alderico Mello. São questões guias de conteúdo, que ela lhe ajuda a fixar o que você viu na aula número 1. Não esqueça de fazer as atividades do livro, pois a prática é que fixa o conteúdo, certo? Não vá só apenas na teoria, tem que ter prática. Então, vamos praticar. O que é a genética? Certo? Genética é a área da biologia que estuda a herança biológica ou a hereditariedade, que é a transmissão de características de uma geração à geração seguinte, ok? Então, vamos aqui pegar o pincel. Certo? Aqui está o pincel. Vamos entender o que é a genética de Mendel, certo? O que seria essa genética de Mendel? A genética de Mendel, ela está baseada no DNA. O que é o DNA? Nosso material hereditário, que o Mendel chamava de quê? Fator. Certo? Esse fator é formado por quem? Por bases nitrogenadas, que aprendemos na aula número 1 de genética, que são as bases nitrogenadas, que formam o quê? Códon. Muito bem. E cada códon é uma sequência de codificação de uma proteína. Essa codificação da proteína, ela é transmitida de pai para filho, através de quem? Do DNA. E esse DNA, ele é transcrito por quem? Pelo nosso RNA. Certo? Então, o que seria a genética? Há uma parte da biologia, certo? Que ela é responsável pela nossa herança biológica. Ela vai descrever toda a herança biológica, certo? E a transmissão dessas características de pai para filho. Certo? Então, a genética é isso. É entender o material genético que está no DNA e como é feita a sua transmissão de pai para filho. Ok? Todos entenderam? Então, apagando aqui e retornando à próxima questão. Essa aqui é uma questão número 1, básica, certo? Que não cai mais em lugar nenhum. Mas só para fixar o conteúdo de genética. Ok? Vamos para a nossa segunda questão subjetiva. Qual o objetivo da genética que vimos na aula número 1? Muito bem, Carol. Primeiro, o objetivo dela é manter a biodiversidade no planeta, certo? Como assim? Evitar a extinção de espécies, aprofundar o estudo da herança e da variação. Estudo filogenético e evolutivo. Então, com o auxílio da genética, a classificação do estudo filogenético e evolutivo mudou totalmente. Antigamente era pela semelhança morfológica e fisiológica dos seres vivos. Agora, com a moderna genética, essa classificação dos animais ficaram da seguinte maneira. Baseada na codificação do RNA ribossômico, certo? A partir daí, eles são classificados evolutivamente. E assim, os cientistas podem evitar extinções de espécies, certo? Outro objetivo da genética é esse. Trabalhar na sociedade, certo? Aplicação em identificação e criminalística. Teste de paternidade e identificação de criminosos. Então, a genética está envolvida em nosso meio. Para onde você vai, genética está lá. Ela, então, aplica-se na nossa identificação. Quando cometemos crime ou quando revira os olhos, certo? Revirou os olhos, lá vem o teste de paternidade para você pagar em uma pensão. E se não pagar, vai preso e perde a carteira de habilitação. Então, tome cuidado na hora de revirar os olhos. Se previna, pois sexo seguro usa-se camisinha. Então, o objetivo da genética na nossa sociedade é a aplicação em identificar o ser humano, certo? Também é utilizado em acidentes, certo? O avião caiu, você sapecou. Então, o dentista vai lá e identifica você pelo DNA da raiz do seu dente, certo? Então, a sociedade, a genética está totalmente envolvida na sociedade. Mais um objetivo da genética é o seguinte. Tecnologia, certo? Hoje temos a tecnologia do DNA recombinante, certo? Ele revolucionou a farmácia, revolucionou tudo. É um auge da genética, certo? É o desenvolvimento da biotecnologia, que vamos estudar no capítulo 8 do livro de genética. Então, temos o DNA recombinante e quem? A clonagem. Então, essa tecnologia, também a genética está dentro dela. Nós precisamos de computadores e tecnologias de laboratório para codificar o código genético das espécies. E assim, nós podemos, com o DNA recombinante, auxiliar os diabéticos, certo? Fazendo um remédio, uma insulina específica para esse diabético. Que no passado, sabíamos que a insulina era tirada de onde? Dos porcos, certo? E hoje não. É formulada por bactérias a partir do seu DNA, através de qual DNA? O DNA recombinante. Então, isso é tecnologia a favor da genética. Mais um objetivo da genética é a agricultura, certo? Melhorar a produção e adaptação dos vegetais, certo? Então, a agricultura, ela foi melhorada 100%. Hoje, temos uma produção maior do que o consumo, graças a quem? A genética. Então, a genética está expandindo em todas as áreas da nossa sociedade. Mais um objetivo da genética é o seguinte. A percuária, certo? Melhorar a produção e adaptações de animais. Então, como por exemplo, no Nordeste, o gado foi melhorado, certo? Ele foi colocado genes de uma espécie da região Sul na região Nordeste. Então, ele criou mais carne e mais resistência à seca. Então, isso também é a genética melhorando o quê? Melhorando a nossa produção agrícola, certo? Através de quê? Da tecnologia do DNA recombinante. A aplicação na agricultura e na medicina veterinária para a produção de alimento de melhor qualidade e de forma mais rentável, certo? Então, é assim que a genética atoa na agricultura e na medicina veterinária. Para aumentar a sua produção de alimento e a qualidade desse alimento de forma rentável, certo? Que dê lucro para o agricultor empresário, certo? Mais um objetivo da genética. Esse objetivo da genética agora é o quê? A saúde, certo? Ela está intensamente dentro da saúde. Então, melhora a produção de remédios desenvolvendo farmacos de acordo com o perfil genético. Farmacogenética. E na medicina, evita doenças futuras. Diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças genéticas ou não genéticas. Diagnóstico molecular, terapia gênica e celular. Então, os farmacogenéticos são remédios específicos para aquela pessoa. Então, são remédios que vão atacar o alvo da doença e não se espalhar pelo todo o corpo, como são os farmacos atuais. Eles são químicos. Então, eles não atacam só a doença. Eles atacam todo o corpo, melhorando a doença e prejudicando outros órgãos. Já os genéticos, não. Eles são específicos. Atacam um ponto só e acabou. Já na medicina, ele vai dar diagnósticos futuros, certo? Qual o tipo de doença genética que pode nascer um filho. A prevenção, o tratamento dessa doença genética futura ou não genética, certo? Nós temos vários fatores que iremos estudar lá no capítulo 8 em biotecnologia. Mais um objetivo é na biologia, que é a base da vida. Então, a genética é uma base da biologia para entendermos a vida. Outro objetivo da genética é na religião, a clonagem, certo? Então, a religião fala que os clones não têm alma. Então, não podem ser realizados pelo homem, certo? Então, isso aqui é uma questão de ética. Iremos trabalhar mais à frente. E também na sociedade de direito. Trabalhamos com a ética científica, para que não burlamos as leis, certo? E não fazer mutantes, clones, essas coisas que podem prejudicar a natureza. Quando você coloca uma espécie de laboratório na natureza, ela pode vir trazer a extinção de outra espécie já existente, certo? Então, é inviável usar a ciência para acarretar a extinção da nossa natureza. Então, tem que ter ética nas ciências biológicas e na genética, principalmente. Genética do desenvolvimento é outro objetivo. Compreensão sobre o desenvolvimento dos organismos, a partir de uma única célula. Então, para compreender como é que uma única célula se desenvolve, temos que estudar o seu material genético. Vamos para a nossa terceira questão subjetiva. Só falta mais uma. Calma, todos vão entender. Em que consiste a teoria da pré-formação? Então, isso aqui é um histórico que a gente viu lá na aula número 1. Vamos nos lembrar. Ou o pré-formismo. Então, o que é que lá falava? Postulava a existência de um ser pré-formado no ovo fertilizado ou no espermatozoide. Porque haviam dois grupos que brigavam pela sua teoria, certo? Havia uma rivalidade nessa época. O desenvolvimento consistia apenas em seu crescimento, certo? Que poderia ser os ovistas, que defendiam que a mulher que tinha esse homúculo dentro do óvulo e o esperma ia lá só para acordá-lo. E tinha os espermistas que diziam que o homúculo estava dentro do espermatozoide e a mulher se veria como incubadora, certo? Era uma brigazinha meia louca. Então, o pré-formista se dividiam-se em quê? Ouvista, que o homúculo estaria no óvulo e os espermista, que o homúculo estaria no espermatozoide. Então, caro aluno, não tenha dúvida nessas questões subjetivas que estão lá no seu livro. Então, passe lá, dê uma olhadinha, passe para o caderno e quando voltar às aulas, nós veremos tudo isso. O que diz a teoria epigênese, certo? Vimos também na aula número 1 sobre toda essa história da genética inicial. Vamos lá entender o que é essa epigênese. Então, a epigênese postulava que o ovo fertilizado contém um material inicialmente amorfo, certo? Que é um material o quê? Indiferenciado, material sem forma. Que ele precisava de um corpo para ser formado, com potencial para originar um novo ser. E este se estrutura e se diferencia à medida que o desenvolvimento ocorre. Então, a epigênese dizia que existia um material amorfo, e esse material amorfo era baseado no desenvolvimento da embriologia, certo? Então, ele viria do homem e seria gerado dentro da mulher. Então, um material indiferenciado, sem forma. Agora, vamos para questões do livro de Sérgio Linhares, que nós adotamos, de 2016, lá na página 27. Então, serão três questões iniciais que têm a ver com a nossa primeira videoaula sobre o quê? Introdução à genética, a história da genética. Para a gente pensar e discutir. Comentem aí embaixo, se tiver com dúvida, que eu tiro sua dúvida. Vamos lá para a primeira questão. A figura ao lado, aqui, de um homúculo dentro do espermatozoide, baseada em uma ilustração feita em 1694, representa um espermatozoide. Ela mostra uma ideia popular, na época, sobre a função do espermatozoide para a formação de um novo ser vivo. Agora, a pergunta. Qual seria essa ideia? Porque, segundo nossos conhecimentos atuais, ela está errada. Então, você vai ter que falar um pouco sobre essa ideia do homúculo dentro do espermatozoide, e por que que hoje ela está completamente errada. E isso é fácil para você, caro aluno estudioso. Então, vamos lá. Ela, hoje, é considerada incorreta, pelo fato de que Lenny Huck e Hans observaram as organelas dos espermatozoides e achavam que o cromossomo fosse a cabeça e o corpo, certo? E o corpo núcleo. Então, o que é que esses dois cientistas erradamente observaram dentro do espermatozoide com um microscópico bem primitivo? Lenny Huck e Hans, eles olharam lá o espermatozoide, viram o núcleo, certo? Acharam que era uma cabeça. E as organelas, o corpo. Então, uma teoria completamente errada. Só que, atualmente, graças ao avanço da tecnologia, o microscópio eletrônico, podemos observar essas organelas de forma mais clara. E vemos que, realmente, não tem nada a ver com o que essa teoria afirma, certo? Então, o microscópio eletrônico veio tirar toda essa dúvida do passado, certo? Não tem nada de homúculos dentro do espermatozoide. Isso não existe. Temos o núcleo e as organelas que são carregadas para novas gerações, ok? Então, vamos para a nossa segunda questão do nosso livro do Sérgio Linhares, que foi adotado lá na nossa escola. O esquema abaixo mostra dois tipos de divisão celular. Os bastões representam o cromossomo. Então, nós temos aqui uma célula mãe que deu origem a quatro células filhas haploide. Então, isso é a meiose, produção de células o quê? Gamética. E aqui nós temos uma célula mãe que deu origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomo. Essa aqui é a mitose que ocorre nas células o quê? Células somáticas, ok? Não esqueçam isso. Agora, depois de ver o esquema e identificar o que está nesse esquema, vamos agora ver a pergunta. Letra A. Identifique qual a figura de mitose e qual a da meiose. Justifique sua resposta. Como eu já falei, vamos para a resposta. Figura 1 é a meiose e a figura 2 a mitose. Certo? E a justificativa? Que a primeira, uma célula mãe, forma-se o quê? Quatro células filhas haploide. Essa é a justificativa da meiose. E a mitose? Uma célula mãe que produz duas células filhas idênticas, com o mesmo número de cromossomo. Então, anotem aí no seu caderninho e depois vamos dar uma corrigida. Quantos pares de cromossomos homólogos as células possuem inicialmente? Então, aqui, quantos pares de cromossomos homólogos as células possuem inicialmente? Observando aqui, nós temos o quê? Um, dois, três, quatro. Então, são quatro cromossomos para formar, formam-se o quê? Dois pares, ok? É assim como essa outra também. Então, temos dois pares de cromossomos homólogos, certo? Cromossomos vizinhos. Vamos para a letra C. Nossa terceira pergunta. O que acontece com os cromossomos na etapa indicada pela letra A? Bem aqui. Letra A. Ele sofreu o quê? Você está vendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ocorreu o quê? Uma duplicação cromossômica, certo? A mesma coisa aconteceu na letra A da mitose. Então, vamos lá. A, a duplicação do cromossomo. Ok, caros alunos? Ainda tem a terceira pergunta. Vamos para a terceira pergunta. Suponha que a célula inicial possua dois alelos, certo? Alelo A e alelo Azinho, certo? Suponhamos que a célula inicial possua dois alelos, o A e o Azinho. Em um dos pares de cromossomos homólogos, certo? Você tem aqui um par de cromossomos homólogos e o alelo Azinho está aqui, o alelo Azinho aqui, o alelo Azinho aqui, o alelo Azinho aqui, o alelo Azinho. Então, você escolhe. Como são as células produzidas ao final da divisão da figura 1? E em relação a esse alelo? E as figuras 2, certo? Então, ele quer saber o quê? A célula produzida, que é o gameta, como é que ele é produzido, o que é que ele tem dentro dele, no final da meiose e a célula produzida no final da mitose. Você vai dizer isso. E as da figura 2, que ele também quer. Ele quer da figura 1 e da figura 2. Então, vamos lá para a resposta. Na figura 1, o espermatozoide, ou ele é Azinho, ou ele é Azinho, certo? Então, o espermatozoide aqui sendo o heterozigoto, ou ele forma espermatozoide, Azinho, ou ele forma espermatozoide, Azinho. Mas nunca os dois. Porque os espermatozoides são o quê? Aploides. Muito bem, cara aluno. Aploides. Agora, nas células somáticas, eles são o quê? Diploides. Certo? Então, se eles são diploides, eles podem ter o quê? As duas letras. Certo? Então, a célula pode ser o quê? Azinho. Certo? Então, na figura 1 e na figura 2, está resolvido o caso de alélicos. Certo? Genes alelos. Então, dúvida? Comentem aí a sua dúvida, que eu, em seguida, tiro a sua dúvida aí no nosso canal Bioconsciência. Vamos para mais uma questão. São três. Inicial do livro, certo? Aí, na segunda videoaula, é que abrange o restante das questões do nosso livro, que são em torno de umas 23 a 24 questões. Certo? Vamos responder todas elas aqui no nosso canal. Então, fique atento e toque o sininho aí para ser alertado das novas videoaulas. Na figura abaixo, estão esquematizados quatro cromossomos de uma célula. Um, dois, três, quatro. Ok. Está correto o que ela está dizendo. Faltou um acento aqui na célula. Botem aí. E vários alelos. Certo? Que são os alelos? Tem aqui o alelo 1, o alelo 2, o alelo 3, o alelo 4, o alelo 5, o alelo 6, o alelo 7, o alelo 8. São vários alelos. Certo? No caderno, identifique quais os pares de homólogos e os de alelo. Certo? Então, você vai transcrever tudo isso aqui para o seu caderno. É chato, é estressante, mas tem que acontecer essa transcrição. Certo? Transcreva lá para o seu caderninho e eu vou corrigir em sala de aula. Então, vamos lá para o próximo. O homólogo A e C e o outro homólogo é B e D. Vamos ver aqui na figura quem é A, esse grandão aqui e quem é o C, esse grandão. Então, o A é homólogo do C. Os dois grandões são homólogos. Certo? São cromossomos que ficam no mesmo par em sua célula. Certo? Agora, os pequenininhos, B e D, são homólogos porque eles ficam no mesmo bloco. Certo? No mesmo lugar. Então, eles são homólogos. Ok? Então, uma ideia básica aí é você ver que os cromossomos são iguais. Para eles formarem par, eles têm que ser o quê? Cadê? Cadê? Aqui. São pares. Certo? Então, para eles formarem pares, eles têm que ser o quê? Iguais. Então, dedinho com dedinho, dedão com dedão, indicador com indicador e assim sucessivamente. Certo? Eles têm que ser iguais para formarem pares. Certo? Serem homólogos. Valeu! Vamos para os alelos. Alelos A e C. Então, vamos para o cromossomo A e para o cromossomo C. 1 e 5. Está aqui o 1. Cadê o 5? Do outro lado. Então, esse é... Vamos pegar aqui o pincel. Ah, o pincelzinho de confusão. Vamos lá para o pincel. Está aqui o pincel. Então, alelo 1 e 5. Vamos pegar o alelo 1 e 5. Está aqui o 1. Está aqui o 5. Eles não estão no mesmo loco gênico? No mesmo lugar? Claro, Carol. Então, eles são alelo. Entendeu isso? Se entendeu? Vamos para o próximo. Vamos pegar o 2 e o 6. Certo? Onde é que está o 2? Aqui. E onde é que está o 6? Desse lado. Então, eles não estão na mesma posição dessa faixa. Então, eles estão no mesmo loco em cromossomos homólogos. Então, eles são alelo. Entendeu, Carol? Vamos para o outro se não entendeu. Mais um exemplo. 3. Aqui está o 3. E o 7. Aqui está o 7. Eles não estão na mesma faixa do loco gênico? Sim, estão dos cromossomos homólogos. Então, eles são o quê? Alelos. Valeu. E agora, os alelos dos cromossomos homólogos B e D. Ok? Aqui está o 4. E aqui está o 8 que ele está querendo. Onde está o 4? Bem aqui. E onde está o 8? Aqui. Eles não estão no mesmo loco do cromossomo homólogo. Então, eles são alelos. Certo? Há alguma dúvida? Podemos prosseguir. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, tirando aqui o painel do pincel. Vamos em frente. Agora, testes. Certo? Esses são testes de outros livros. Sonha Lopes, Amaves. Certo? Mas o que nós adotamos é qual? Sérgio Linhares. Não esqueça. Mas, vamos trabalhar também a questão dos outros livros. Certo? para comparar o pensamento dos autores. Então, vamos lá. Seis questões agora para pensar e discutir. Nossa primeira questão é conceito de genética. Nós já estamos fera no conceito de genética. Se cair alguma questão sobre conceito de genética, você vai matar a pau. Certo? Vamos lá. O que é a genética? É a área da biologia que estuda a herança biológica. Correto? Ou hereditariedade que é a transmissão dos caracteres de uma geração à geração seguinte. Tem algum erro? Não. Então, a resposta é a letra A, caro aluno. Muito bem. Você está fera no conteúdo. Vamos analisar as outras. É a área da biologia que estuda a mudança. Vamos pegar o pincelzinho novamente. Então, é a área da biologia que estuda as mudanças das características das gerações seguintes. Não. Qual é que estuda a mudança dessas características seguintes? É a evolução. Certo? E não a genética. É a área da biologia que estuda as características morfológicas e fisiológicas dos animais. Isso aqui é o que? A anatomia e fisiologia. Então, não está na genética. É a área da biologia que estuda as características morfológicas e fisiológicas dos vegetais. Isso aqui é fisiologia e anatomia vegetal. Aqui é animal. É a área da biologia que estuda os tecidos dos animais. Aí que está fora mesmo. Isso aqui é a histologia. Certo? Então, vamos apagar aqui tudo e vamos continuar a nossa videoaula. Vamos tirar aqui o painelzinho do pincel e vamos para a aula 2. Certo? Aula 2. Qual o objetivo da genética atual? Certo? Como nós estudamos já, tanto estudamos na aula número 1 como nas questões subjetivas no início dessa atividade. Então, evitar as mutações das espécies e melhorar a vida nas seguintes áreas. Então, vamos lá. Agricultura, percuária, saúde, biologia, religião, engenharia, direito, entre outras. Certo? Então, evitar as mutações das espécies. A genética se preocupa com isso? Evitar mutações? Sim ou não? Claro. Ou não? E aí? Isso, caralão. Não, ela não se preocupa em evitar mutações. Tem mutações que são boas para formar novas gerações de espécies resistentes. Então, ela não se preocupa em evitar isso. Agora, evitar a extinção de espécie e melhorar a vida nas seguintes áreas. Agricultura, percuária, saúde, biologia, religião, direito. Aí, está correto. Certo? Vamos ao outro. Evitar as mutações já está fora. Evitar a extinção de espécies, sim. E melhorar a seleção natural nas seguintes áreas. não, ele não se preocupa com isso aqui, não, a genética. Evitar a extinção de espécie e melhorar a seleção natural. Errar, está fora de novo. Certo? Então, é a letra B, caro aluno. Muito bem, resposta, consciente e com sabedoria. Vamos para a nossa terceira questão. Explique em que consiste a hipótese da pangênese de Hipócrates. Certo? E mais tarde foi defendida também por quem? Por Darwin. Certo? Cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produzia partículas hereditárias chamadas de gêmula que eram transmitidas aos descendentes no momento da concepção. Então, nesse contexto, está correto. Vamos entender o outro. A fêmea fornecia matéria feto com defeito quando nasciam parecidos com a mãe. Isso está completamente errado. O macho fornecia alma fetos normais quando nasciam pareciam com o pai. Isso também está totalmente errado para a pangênese. Postulava a existência de um ser pré-formado. A irra também está fora da pangênese. Evitar a extinção de espéria genética. Então, também está fora. Então, letra A. Ah, caro aluno. Muito bem. Estudou? Acertou. Prova? Nota 10. Nossa quarta questão. Explique em que consiste a hipótese da pangênese de Aristóteles. Certo? Agora é Aristóteles. Cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produzia partículas hereditárias chamadas de gêmulas que eram transmitidas aos descendentes no momento da concepção. Então, se é pangênese, não importa se é de Hipócrates ou de Aristóteles. Certo? E a fêmea tal, tal, postulava, é a mesma coisa da questão anterior. Certo? Então, na pangênese de Aristóteles, a fêmea fornecia o material feto com defeito quando nasciam parecidos com a mãe e quando era parecido com o pai. Isso aqui é uma questão meio antiga, não vamos falar dela, certo? Vamos pular essa questão que ela está com erros. Certo? É uma questão muito antiga. Vamos para a nossa sexta questão. Em que consiste a teoria da pré-formação ou pré-formismo? Já falamos disso aqui, que havia o que? Um homúculo dentro de um espermatozoide ou dentro do óvulo, dependendo do grupo que o defendia. Então, isso aí está na letra D. Então, encerramos aqui nossa videoaula. Encerramos? Não, ainda tem. Pensei que era só seis questões, mas estamos na sétima agora. O que diz a teoria da epigênese? Ah, sim, agora sim, a teoria da epigênese. Ela postulava o que? Postulava que o ovo fertilizado contém um material inicialmente amorfo, com potencial para originar um novo ser. E este se estrutura e se diferencia à medida que o desenvolvimento ocorre. Então, a epigênese baseava em que? que o ovo fertilizado continha um material inicialmente amorfo, passado do homem para a mulher. Certo? E ele se baseava no que? Nos desenvolvimentos embriológicos. Essa é a epigênese. O resto nós já analisamos, certo? E já sabemos. Esse aqui é o que? Preformismo. Essa teoria aqui é o que? a epigênese de Aristóteles e essa é a epigênese de quem? De Hipócrates. Certo? O pai lá da medicina. Então, está aqui toda a questão diluída, certo? Para você. agora sim, encerramos nossa videoaula, certo? Aqui está uma bibliografia básica para você estudar. O cachorro agora está atrapalhando, mas vamos continuar. Então, se você quiser aumentar seus conhecimentos, pode usar algum desses livros aqui para melhorar o seu entendimento em genética. E como sempre termino, uma frasezinha evangélica, o amor de Deus. Certo? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna, certo? Pois só em Cristo você terá a vida eterna. Religião não salva ninguém. O que salva é a palavra de Cristo. Então, leia a Bíblia e não esqueça de praticá-la. Não é só ler. É ler e tentar pô-la na sua vida, certo? Coloque essas palavras na sua vida e tente realizar. É muito difícil. Como lá o apóstolo Paulo, certo? Ele lutou bastante para vencer Saulo, certo? que ele era um romano Saulo e depois de ter uma visão com Jesus Cristo ele se transformou no apóstolo Paulo. Então, a batalha dele maior era matar Saulo dentro dele, certo? Pois o Saulo gostava de tudo em exagero, certo? Cometer os pecados mais malignos que se pode ter. Mas ele lutava direto para vencer esse Saulo que está dentro de cada um de nós. Então, se inspire em Paulo e não em Salvo, mas curta sua vida porque ela é muito curta. Faça o que você gosta, mas sem excesso, e usando sempre a palavra em sua vida. Até mais, fica com Deus, pois ele é a salvação. O resto pode ser só enganação, mas não se livre da palavra de Deus, pois ela lhe trará muita paz e liberdade de espírito. E isso conquista qualquer solução nesse planeta. Então, seja fiel e ore bastante, certo? E não esqueça de curtir sua vida. E siga a religião que você quiser, mas leia a Bíblia, certo? Pois ela lhe dá o caminho correto da vida. Encerrando aqui mais uma vez, quero lhe pedir novamente o que? Que você dê um like, um joinha aí na nossa videoaula, caso tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal Bioconsciência com o professor Alderico Mello, que está aqui na sua presença. E compartilhe esse nosso canal, compartilhe aí as nossas videoaulas com os amigos, com os vizinhos, com quem você gosta. Se você não gostou da videoaula, faça uma pegadinha e compartilhe com quem você não gosta. Toque aí no sininho, certo? É fácil. Tocou no sininho, certo? Tocou lá no sininho, o que é que vai acontecer? Alerta chegou! Videoaula nova foi postada pelo seu professor Alderico Mello. Então, fique com Deus, até a próxima e não esqueça de orar. Deus é maior, Deus é vida, Deus é paz.